E esse foi o quarto acidente registrado somente nas primeiras horas do dia aqui em Cacoal. O fato ocorreu no entroncamento da avenida Marechal Rondon com a Duque de Caxias, aqui no bairro Princesa Isabel. O condutor de uma bicicleta elétrica seguia pela via preferencial. Momento esse que a condutora de um automóvel, ela avançou a preferencial e acabou que o condutor dessa bicicleta acabou colidindo na porta traseira do veículo. Com a força do impacto, ele foi arremessado contra o solo e teve diversos ferimentos pelo corpo, inclusive na região do joelho. Rapidamente, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve aqui no local e prestou o serviço de primeiros socorros da vítima, fazendo um encaminhamento até o Hospital Euro. A Polícia Militar também esteve presente, onde controlou o tráfico de veículos, realizou toda a sinalização para evitar que outros acidentes acontecessem e fizeram o registro da ocorrência de mais esse acidente. Infelizmente, no dia de hoje, foram muitos acidentes ocorridos e todos eles pela falta de atenção de seus devidos condutores. As imagens são de Márcio Gomes e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.